Queridos amigos e irmãos, Na segunda catequese do Papa Bento XVI deste ano, ele explica aquela parte do credo onde se afirma que em Jesus Deus encarnou-se e tornou-se homem como nós. E assim nos abriu a estrada para o céu, para a comunhão plena com Ele. Ao falarmos da encarnação de Deus, nós estamos afirmando que o Filho de Deus se fez homem, assim como recitamos no credo. Mas o que significa esta palavra central para falar da fé cristã? O que significa a encarnação? São João, no começo do seu Evangelho, usa esta expressão. O verbo se fez carne. Aqui a palavra carne indica o homem na sua integridade, todo homem no seu aspecto de transitoriedade, de temporalidade, da sua pobreza e contingência. Deus fazendo-se carne em Jesus de Nazaré, assumiu a condição humana para curá-la de tudo o que a separa dele, para permitir-nos chamá-lo em seu Filho Unigênito com o nome Abba Pai e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Santo Irineo, lembra o Papa, afirma o seguinte, Este é o motivo pelo qual o verbo se fez homem. É o Filho de Deus, Filho do homem. Para que o homem, entrando em comunhão com o verbo e recebendo assim uma filiação divina, se transformasse Filho de Deus. O verbo se fez carne é uma daquelas verdades com a qual nós estamos tão acostumados, que quase não nos afeta mais a grandeza do evento que ela expressa. A palavra que está em Deus, a palavra que é Deus, o Criador do mundo, pela qual todas as coisas foram feitas, que acompanhou e acompanha os homens na história com a sua luz, aquela palavra se fez um entre nós. Faz-se morada em meio a nós, se faz um de nós. O Conselho Vaticano II afirma, O Filho de Deus, trabalhou com mãos de homem, pensou com mente de homem, agiu com vontade de homem, amou com coração de homem. Nascendo da Virgem Maria, Ele se fez verdadeiramente um de nós, em tudo similar a nós, exceto no pecado. É importante, portanto, recuperar a admiração diante deste mistério, deixar-nos envolver pela grandeza deste evento. Deus, o verdadeiro Deus, Criador de tudo, percorreu como homem nossas estradas, entrando no tempo do homem para comunicar-nos a sua própria vida. Eu fez não com o esplendor de um soberano que submete o mundo com seu poder, mas com a humildade de uma criança. Deus, fazendo-se carne, quis fazer-se presente para os homens. Doou a si mesmo por nós. Deus fez de seu Filho único um presente para nós, assumiu a nossa humanidade para doar-nos a sua divindade. Este é o grande presente. Também quando presenteamos, o importante não é que seja algo mais ou menos caro. Mas quem não doa um pouco de si mesmo, doa sempre muito pouco. Aliás, muitas vezes, busca-se substituir o coração e o compromisso de doação de si pelo dinheiro ou com coisas materiais. O mistério da encarnação está nos indicando que Deus não fez assim. Não doou alguma coisa, mas doa a si mesmo no seu Filho unigênito. E aqui encontramos o modelo do nosso doar para que as nossas relações, especialmente aquelas mais importantes, sejam guiadas pela gratuidade do amor. Mais uma reflexão. O fato da encarnação, isto é, de Deus que se fez homem como nós, nos mostra o realismo sem precedentes do amor divino. Deus não se contenta em falar, mas se emerge na nossa história e assume para si o cansaço e o peso da vida humana. O Filho de Deus se fez verdadeiramente homem, nasceu da Virgem Maria em um tempo e um lugar determinado, em Belém, durante o reunado de Imperador Augusto sob o governador Quirino. Cresceu em uma família, teve amigos, formou um grupo de discípulos, instruiu os apóstolos para continuarem na sua missão, terminou o percurso de sua vida na cruz. Este modo de agir de Deus é um forte estímulo para nós interrogarmos sobre o realismo da nossa fé. Não deve ser limitado à esfera do sentimento, das emoções, mas deve entrar no concreto da nossa existência, deve tocar a nossa vida de cada dia e orientá-la também no modo prático. Deus não parou nas palavras, mas nos indicou como viver partilhando da nossa mesma experiência, exceto no pecado. O Catecismo de São Pio X pergunta, para viver segundo Deus, o que devemos fazer? E oferece a seguinte resposta, para viver segundo Deus, devemos acreditar nas verdades reveladas por Ele e observar os Seus mandamentos com a ajuda da Sua Graça, que é obtida mediante os sacramentos e a oração. A fé tem um aspecto fundamental que interessa não apenas a mente e o coração, mas a toda a nossa vida. E o Papa Bento propõe mais um elemento para a nossa reflexão. São João afirma que o verbo era desde o princípio em Deus e que tudo foi feito por meio do verbo e nada do que existe foi feito sem Ele. O evangelista faz referência clara à narração da criação no primeiro capítulo do livro do Gênesis e lê novamente à luz de Cristo. Este é um critério fundamental na leitura cristal da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento devem ser lidos sempre em conjunto e a partir do Novo é revelado o sentido mais profundo também do Antigo Testamento. Aquele mesmo verbo que existe desde sempre com Deus que é Deus Ele mesmo e por meio do qual e em vista do qual tudo foi criado fez-se homem. O Deus eterno e infinito se imergiu nos limites humanos na sua criatura para reconduzir o homem e a inteira criação a Ele. O Catecismo da Igreja Católica afirma a primeira criação encontra o seu sentido e o seu ponto culminante na nova criação em Cristo cujo esplendor ultrapassa o da primeira e os padres da Igreja aproximam Jesus a Adão de modo a defini-lo segundo Adão ou o Adão definitivo a imagem perfeita de Deus. Com a encarnação do Filho de Deus surge uma nova criação que dá a resposta completa a pergunta quem é o homem? Somente em Jesus se manifesta plenamente o projeto de Deus sobre o ser humano. Ele é o homem definitivo segundo Deus. O Conselho Vaticano II reitera isso com força. Na realidade diz o Conselho somente no mistério do verbo encarnado encontra verdadeira luz o mistério do homem. Cristo novo Adão manifesta plenamente o homem ao homem e revela a eles a sua vocação. No Filho de Deus podemos reconhecer a verdadeira face não somente de Deus mas a verdadeira face do ser humano. E somente abrindo-nos a ação da sua graça e procurando cada dia segui-lo nós realizaremos o projeto de Deus para nós para cada um de nós. A nós cabe contemplar este mistério ficar admirados encantados e agradecer porque no próprio Filho nós encontramos o sentido da nossa vida nós encontramos o destino verdadeiro do homem. do